No Vale do Rio Doce, um homem de 35 anos que dirigia um carro de cor preta saindo de Caratinga para Santa Rita de Minas foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Durante a abordagem e uma busca pessoal no veículo, foram encontrados 28 pinos de pasta base de cocaína, um celular, materiais para o comércio de entorpecentes e cerca de 150 reais. O suspeito e esses materiais foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. O carro, esse carro que você está vendo aí nessa imagem, usado pelo suspeito, foi apreendido e levado para um pátio credenciado do Detran.